Na SIC Mulher temos um médico da casa. Bem-vindo, doutor Almeida Nunes. Olá, sou o doutor Almeida Nunes. Estou aqui na SIC Mulher, onde somos todos uma família. Vamos estar juntos para partilharmos tudo o que diz respeito com a sua saúde, num ambiente descontraído, intimista e sem constrangimentos. Estreia dia 5 na SIC Mulher. Médico da casa. Vai fazer-lhe bem.